Sejam muito bem-vindos pessoal à terceira parte agora Sub-Zero vamos partir da boca a Cassie E ver onde é que isto vai acabar por isso sem mais demoras vamos já começar na batalha Deixem-me ver os golpes, tem o Ice Burst, este é o Cryomancer Sub-Zero que é baixo de trás quadrado Frost Hammer baixo de trás triângulo, é tudo baixo de trás, Ice Ball baixo frente triângulo Slider, trás frente bola, é como no Mortal Kombat antigo e posso fazer o Hammer também baixo de trás no ar Ok, ok, vamo lá, ui, ui peraí que isto congela, 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 congela Ai não é isso que eu ia fazer, socorro Anda, eu curto a brava este Sub-Zero assim com esta roupa É fã? Então toma lá, desculpa lá então, e para trás Oh, muito bom, curta-meu esta... Ui Haha, Fácil, Fácil, Fácil Acertar este Oh não Fácil Há um golpe que eu não estou a fazer pessoal, qual é? É o... É o Ice Burst, é este Oi! É de perto Eu não sabia onde era o meu X-Ray pessoal Curtir o Sub-Zero Crayon Man- cinco pessoal Tu mesmo Onde que é a SIC ando aqui Oh, ele usou uma espada, não é tão bom Jesus É tão fixe só, ai esqueçam, este sabezero está muito fixe de usar E é fácil, ao contrário do Kotalcán, os lobos não fazem nada Já está, Katsin, bora O que é bom? Olha ficou verde demais, se viram Agora encontrei o sol, pensa que outro Kench é uma personagem que eu nunca liguei muito, sinceramente Uh, o pai dele é cego, né, o Kench, que vimos logo no inicio Quem é o teu manhul e o Kench? Onde é que vais? Não, não vais Ah, não Ah, não Oh, snap, wow Ah, sério? Ah, vou lá então Ah, você meio que desculpe, diz ele Não Uh, turim, o seu balotel, este é um golo Ui, calma, anda cá, anda pertinho, anda pertinho, anda pertinho, meu pai Ah, não, ah, não Ah, não Alfa, parem de bloquear os meus x-rays Eu sei que foi bem previsível Ui, já viram um sprint, eles deslizam na direção do adversário Oh, que lindo Ah, não Uh, nice Ah, muito tarde Ah, muito tarde E o mole é ué tio Ui, calma Ui, calma Panhammer Anda 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 pertinho, anda pertinho Anda pertinho Oh, ii, e a acabar com o comartel também Ui, ui Meu amigo Calma Ainda falta um Ainda falta o Kung Gino Que era o outro gajo Ainda falta esta também Filha do Jax Se quiser ser morto Ohohoho Onde é que tu vais? Não vais Ai para de disparar meu Tal como ao teu pai E te fazes spam a habilidades Estupidetes Ai não me deixa Anda, anda, anda Para de disparar meu What the fuck Wow Eu não, não estava na espera É que anda para o Sub-Zero agora, esqueça-me só Boa Sub-Zero E congela o órgão E espeta-lhe na cara E foi assim que Sub-Zero matou todos os aliados E a terra perdeu Ai querido que venha com aquela Com aquele Speed todo leva um suquinho na cara e pá Ohohohoho Ai aqueles tirinhos Não, não vais lá, obrigado Calma Ai ali, mandaram o Eu estou a passar tão rápido Estas batalhas Que eu acho que vou acabar rápido Sinceramente Vai ser um vídeo pequeno Bem 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 Ai Jesus Ainda ninguém matou ninguém E não que nos venjam a tentarmos Eu estou a passar com o Sub-Zero Eu estou a passar com o Sub-Zero Eu estou a passar com o Sub-Zero Não me engano Não sei qual é que é para fazer o Grab Qual é que é para fazer a cena O L1 é que faz O que é que tu queres? Não percebes nada disto Ah, não Nice Ah 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 Acho que não sei trozado isto Mas devem me vire para acabar uma batalha Meu Deus Sub-Zero Não sou babosa agora Porque é o Kotal Khan que dá a voz Pelo menos apareceu o mesmo ator Anda Arcaí Anda Anda Luta comigo Anda cá então Pumba mais um Está acabo toda a gente Está acabo toda a gente seguida meu sem se cansar Agora vamos pedir ajuda dele ok Estão lutando para que? 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 Foi tudo um plano do Johnny Cage meu Que rei Só podia ter morrido Podia ter morrido mesmo Imagina que os soldados tinham acertado Eles tinham morto dos soldados General Blade Vai no top left Já vamos mudar o capítulo Genshi Oatworld não é um sitio muito agradável Por isso Telepatia Deve ter me importar não Obrigada, Kenshi Poder você e o Sr. Cage nos acompanham? Sgt. Cage, você e sua equipe como você estava Esta é Li Mei Ela procura asilo para sua gente em Earthrealm Nossa cidade, Sando Foi o epicentro de uma fiasse batalha Nós não escapamos com nossas vidas É uma guerra Eu quero dizer Não desculpe, mas Você outworlders vive por isso, certo? Isso foi diferente Os rebeles, Milena Tava um arma diferente de qualquer coisa Combate com capa A talisman, gold With a center jewel Milena wields its crimson energy Without precision Até ela foi pelo ar Que não usou aquilo It is enough that she possesses it It turns the tide in her favor The Emperor grows desperate And those caught in the middle Pay the price The ultimate price If this talisman Is what I suspected to be We may all pay a price We talking about Shinnok's amulet? Can't be The base, the vault, your warnings SF, Shaolin, no way anyone can get past all that I must be certain Let's go with Raiden now Well, this is cozy You remind me of an Earthrealmer who crossed over with us He also found humor in everything Handsome guy, right? He was an Earthrealmer One of his eyes glowed red He was an Earthrealmer What does she mean? Kenshi, continue with Lee May I'm going to the refugee camp Got to get to him before he finds a way out I'll come with him Go get an update on camp security from Colonel Flag Why? Because then you won't be here This Sonya has the same mania Are we with you? No I need to confirm with Kotal Kahn that Lee May's story is true You and your team are going to Outworld Ok Ok Raiden or Cassie Cage? Cassie Cage? Kung Jin Don't believe everything you see online And what makes you an expert? Shell in Arkham, studied a lot about Outworld No substitute for experience When we went to Outworld in 2 When we went to Outworld in 2 The only thing we had in Outworld in 1 of 2 Was the sky all red And the map is in the Mk9 But it's a normal world Also An invasion would violate the Reiko Accords We can always trust an Outworld But if Outworld's our ally Why didn't they help us during the Netherrealm War? Against Quan Chi and his team of Revenants? Like Jackie's dad? Asshole It's not an alliance Not aggression pact Outworld is not our ally So I don't have any idea I can buy one of those At that stall right over there Look You can arrest us Even kill us But if we are telling the truth You probably get a pay cut Or worse You take us to the Khan I'll tell them you took us down Maybe you get a bonus So Khan is just the emperor basically With the other Khan But it doesn't have anything to do with the Khan At the level of family relationship It's Khan because Khan is the king I don't know In these times of war We are required to view every resource As a weapon for our emperor To use at his discretion To take without his leave Is to steal from the hand of Kotal Khan himself Therefore Having been found guilty of theft You shall be put to death I was hungry Your sentence will be carried out Immediately Death? For petty theft? For petty theft? Remember where you are Remember where you are Jin? For petty theft For petty theft For petty theft It's weird that the axe of his arm Then it also includes a mustache Vamos sair daqui pessoal Já mudou os personagens e acabou o episódio Sabem como é que é Nós são os seus comandos e eu sou o Vitor e Estou a curtir muito o Mortal Kombat Estou a curtir muito o Mortal Kombat Estou a curtir muito o Mortal Kombat Adeus